Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu estou à toa, gente, sem ter o que fazer. Eu vou fazer uma arrumaçãozinha aqui nessa laje aqui, fazer uma limpeza e vou fazer um tipo de serviço ali naquele canto onde eu vou esticar um pano verde numa parede para fazer uma chamada chroma key, para fazer montagem de vídeo. E depois eu vou dar algumas dicas também, não nesse vídeo, mas em próximos. Já vai começar a primeira dica de como fazer a parede de chroma key. Vou fazer algumas dicas a respeito de um pouco de coisa que eu sei de fazer montagem de vídeo. Segue aí, ó. Segue aí que vocês vão gostar. Aí, igual eu vou fazer uma faxina aqui, está bem bagunçada aqui em cima aqui, ó. Vou juntar algumas ferramentas, algumas coisas que estão jogadas ali para o chão, vou ver o que serve, o que não serve, vou começar a jogar um pouco de coisa fora. Tudo a gente acha que serve. E, na verdade, gente, acaba servindo mesmo, tá? Tudo que eu guardo serve uma hora ou outra. Só que tem hora que a gente junta tanta coisa que acaba tendo que jogar fora mesmo. Mas que serve, serve. Pode ter certeza disso. Não é aquele tipo de gente assim que só junta em um, disse que vai juntando lixo, 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 não. Apesar que minha esposa acha que é isso. Mas não é não. Minhas coisas é tudo organizadinho. Mas vamos lá. Vamos ver o que eu posso jogar fora e o que eu não posso. Aí. Algumas coisas aqui, praticamente, não prestam para nada. Esses negócios aqui até serve, ó. Até serve. Mas. Alguns negócios assim até serve. Não é ruim, não. Eu vou jogar tudo isso fora. Olha. Uma hora ou outra sempre precisa de um troço assim, ó. Vou jogar fora isso. Olha. Tudo que for para jogar fora vai estar vendo esse. Esse negócio aqui. Um desse aqui também serve, ó. Aí eu vou jogar tudo. Desocupar o lugar. Olha. Lixo. Lixo. Olha. Isso aqui é bom. De vez em quando precisa de um troço desse. Que essas praxas, você dá nada para quebrar na praia dele. Eu não lembro mais de onde que eu tirei tanta coisa dessa aqui, ó. Eu não lembro de ter tirado de alguma obra isso aqui tudo. Olha. Isso aqui tudo é novo. Olha. É novo. Foi usado em algum lugar, mas é novo. Eu acho que eu ganhei isso de alguém. Alguém me deu. Ah. Rapaz. Eu lembrei de duas pessoas que pode ser aqui. De duas pessoas. Eu lembro que minha cunhada, Marinha, uma vez me deu muita coisa. Muito fio. Muito fio. Pedaço de fio. Fio velho. Fio usado. Fio novo. Muita coisa. Pode ser que venha junto. E lembrei também de uma inquilina que uma vez, ela me deu muitos negócios. Eu acho que é ela que me deu isso aqui para falar a verdade. Elisângela. Não é Elisângela, não. Elisângela. Eu esqueci o nome dela. Eu estou achando que é ela que me deu isso na época. Olha. Esse aqui ainda está bom. Está completo. Eu vou guardar esse. Vou colocar aqui. Vou guardar. Vou guardar dentro dessa caixinha aqui. Que pressão. Vou guardar dentro dessa caixinha para ficar organizado. Negócio de telefone. Não vale nada. Isso aqui não vale nada. Quem perde o contato, fica ruim. Olha. Tem mais aqui. Olha. Tomada. Tomada. Não é ruim, não. Pode ser que precise de usar uma ou outra, uma gambiarra. Até para usar aqui na obra mesmo. Aí pedaço de fio, já faz tudo fora. Olha. Isso aqui é um adaptador. Isso aqui é muito importante. É onde a torneira não serve. Uma torneira, às vezes, a saída é diferente da outra. Põe isso aqui na torneira e depois coloca isso aqui. Isso aqui é importante. Olha. Tinta. Olha. Mais adaptador. Tomada para não jogar essa foto. Tem um monte de coisa que eu vou jogar fora. Olha. Isso aqui tem dois interruptores juntos. Está vendo? Isso aqui serve. Deixa eu ver. Se eu achar a tarpinha dele, eu vou guardar. Essa aqui, olha. Vou jogar fora. Eu não sei se nessas aqui tem alguma parte que serve nessa aqui. Não. Não tem, não. Olha. De um só. Vou jogar tudo fora. Vou guardar isso, não. Olha. Isso aqui tudo serve, olha. De passar, colocar uma saídinha só, tudo serve. Isso aqui tem hora que a gente até precisa. Olha. Tomada. Isso aqui já está quase até novinha. Está perfeita ainda. A tampinha dela quebrou para a gente pisar nela aqui no chão, olha. Mas vou deixar uma tampinha nova aqui para cruzar. Esse sistema aqui é o que eu uso na minha casa, olha. Ele serve porque uma hora ou outra eu posso ser que precisa disso. Dessa peça. Olha. Serve. Essas bases aqui também servem, servem, com certeza. Mas eu não vou usar mais esse tipo de tomada nova. Só se quebrar uma na minha casa ou em algum lugar. Mas eu não vou guardar isso também não. Joga fora. Se quebrar alguma coisa lá, eu vou retocar uma nova, modelo novo. Olha, esse aqui tem três interruptores aqui. Deixa ele aqui. Também três interruptores. Tudo serve. O ruim de guardar as coisas é isso. Tudo que eu tenho, se for pensar direitinho, eu tenho uma certa utilidade. Olha, outro interruptor novo, olha. Isso aqui é um tipo de tomada, olha. Tomada, está vendo? Mas é aquela tipo antiga. Serve ainda, mas não vou guardar não. Não vou guardar isso não. Vou jogar isso fora. Mas funciona ainda. Aqui, olha. Já tem mais dois daqueles aqui ainda. Isso aqui a gente troca em pia. Mas isso aqui eu não vou guardar não. Está feio demais. Já vai escolar de uma vez. Isso aqui está parecendo o acabamento da... Da válvula de descarga Oriente. Tirei tudo isso aqui da minha obra aqui, do meu prédio. Joguei todas fora a válvula de Oriente que tinha. Arranquei tudo. Me parece que era um oito no total. Joguei tudo fora. Tirei todas. A última tem mais ou menos um ano, a dois que eu tirei. E estou super satisfeito de ter tirado. Oh, doido. Isso aqui me aborreceu muito essa válvula de descarga Oriente. Me fez muita raiva. Vou jogar fora também. Nem a recordação dela não quero. Isso aqui é uma porca. Vou colocar em algum tipo de cano. Eu vou jogar isso fora também. Isso aqui eu comprei para desamontar motor de moto. Nunca foi usado. Nunca. Nunca. Isso aqui é novinho. Nunca foi usado. Essa torneira eu vou ver depois direitinho também se tem jeito ou se não tem de arrumar. Mas se foi tirado e está aí jogado aqui para o canto aqui. Aliás, pode ser que eu ganhei de alguém também. Não sei. Vou deixar aqui que eu vou ver depois. Aí, mesma coisa eu vou jogar isso fora. Vou colocar guardando no mecrã. Está errando. Com certeza esse aqui está bom. Eu vou guardar. Essas válvulas aqui, de apertar, de colocar assim, geralmente elas têm jeito de ser reaproveitadas. Elas acabam a rosca aqui. Acabam a rosca que tem aqui. Geralmente tem jeito de fazer uma gambiarra para arrumar. Principalmente pegando uma peça de uma ou da outra. Mas eu acho que eu vou jogar isso tudo fora também. É, vou assim. Vou jogar, ó. Feito tudo fora. Vou ficar guardando essas portas aliadas lá. Não, isso aqui é um adaptador. De encaixar num som e sair duas saídas. Nem sei para que serve isso. Nem sei para que falha a verdade. E mais negócio de telefone. Negócio de telefone é um negócio de tudo fora. Vamos, posto aqui. Onde é, bicho? Tem que ter um interruptor de luz, ó. Tem que ser. Mais uma tomada. Jogar de fora também. Cabo de áudio e vídeo. Pode até ser que serve, gente. Pode até ser que serve um troço desse, ó. Teve um período que eu tinha muitas televisões dentro da minha casa. Eu ligava duas televisões, uma do lado da outra. Pode ser que seja quando eu tirei isso na época que sobrou esses cabos, assim, ó. De vez em quando até parece gente querendo alguma coisa. A gente não sabe nem que tem. Não sei se eu faço um teste nisso ou já jogo fora. Vou jogar fora. Resolvi. Então daqui a pouco eu guardo aqui o conteúdo que tem aqui. Ó, isso aqui é um esquadro. Coisa muito boa. Não vou jogar isso aqui fora, não. Aí, de telefone, jogar fora. Isso aqui é bom, gente. Tem hora que a gente precisa de um trocinho desse, ó. Mas esse aqui tá tão feio. Aí, acabou o acabamento aqui e vou jogar isso fora também. Mas tem hora que a gente precisa de um negocinho desse. Eu mesmo tenho uma outra torneira que eu arrumei lá embaixo. que eu tirei uma peça dessa de uma outra torneira que tinha com ser pra colocar na outra nova, que tava no lugar ainda. Mas esse aqui tá tão feio que esse aqui eu não vou nem guardar isso aqui, não. Vou jogar fora. Isso aqui, pelo jeito que a gente coloca numa torneira pra abrir e fechar, ó. Numa mangueira. Isso aqui é bom. Isso não é ruim, não. Aperta na mangueira e roda aqui. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Isso aqui é bom pra fazer alguma prateleira. Bucha tudo serve, ó. Bucha tudo serve de bucha. E alguém tem que fazer algum serviço e não... Esse parafuso ganha também. Vou guardar lá. Deputador com a torneira aí. Isso aqui é daquele registro. Vou guardar não. As buchas. Ó, as buchas eu vou guardar porque bucha sempre precisa. Uns pitão assim, apesar de ele tá tudo amassado, ó. Isso aqui quebra o gás em determinada hora. Tem hora que a gente precisa. Aqui. Esses aqui são os pregos, ó. Que os geseiros chumba na laje. Na... Quando dá que estilo. Eu não tenho mais aquilo, não. Eu nunca tive, na verdade, um revólver daquilo. Mas... Esses pregos são bonzinhos. Bucha, eu vou guardar. Esse negócio aqui eu vou jogar fora. Bucha. Parafuso. Ah, rapaz, olha só. Achei um parafuso. Eu estava procurando há muitos dias de colocar meu guincho no lugar. E eu não achei. Pensa daí. Tá aqui. Parafuso. Prego. 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 Eu vou guardar tudo. Depois eu vou fazer uma organização desses negócios aqui em outro lugar. Tem que separar em vidrinha as coisas. Porque se não, quando a gente precisar, também não caixa. Desacabamento. Já vai tudo fora. Isso aqui são terminaizinhos de colocar em chave, de apertar. Vou jogar tudo fora. Eu nunca tive essa chave. Isso aí eu devo ter ganho também de alguém. Isso aqui é para fazer aqui, tipo isso aqui, ó. Isso aqui não é dessa peça aqui, mas é da mesma utilidade. Vou guardar os dois. Resistência de chuveiro, gente. Isso aqui tudo tem jeito de emendar e colocar de novo. Quando arrebentar na sua casa aí que choveu para que funcionar, é só emendar. Se você não sabe, aqui no meu canal tem vídeo ensinando isso. Olha. Fio. Esse fio aqui eu vou jogar tudo fora. Parafuso eu vou guardar. Fio de antena. Isso aqui é para colocar na casa de alguém, ó. Que é o que liga na televisão e no receptor. Isso aqui é bom. Pedra de afiar. Essa pedra aqui é para afiar a faca, afiar as coisas. Isso aqui é muito bom. Esse aqui é um grampo. Também muito bom. Esse negocinho, esse tipo de guincho aqui, ó. Isso aqui é muito bom para a gente colocar no guincho, gente. Quando a gente usa essa ferramenta aqui lá no guincho, o guincho aguenta suspender o dobro do peso. Olha, essas coisas aqui também é muito, muito bom. Sempre eu uso muito isso aqui, ó. Principalmente em casa de aluguel, o pessoal consome essas tampinhas aqui, ó. Isso aqui é bom. Vou guardar. Vou guardar. Antes de acabar bem, de chuveiro, esses negócios aqui, esses dois aqui, tá bonito, tá ruim, não. Mas esse aqui eu vou jogar fora. Aqui, ó, nova pedra. Essa pedra é de afiar também. Essa aqui, ó, o meu pai usava ela para eu poder tirar corte de vidro. Para os vidros não ficar cortando a mão da gente quando ia trabalhar. Meu pai tinha esse cuidado. Vou guardar. Essa aqui até porque é relíquia. Ó, acapamento de coisa, vou jogar isso fora. Esse aqui eu sempre guardo, porque é muito comum quebrar nas casas também. Ó, esse aqui eu vou jogar fora. Tem algumas buchas aqui também que eu vou guardar. Buchas eu sempre guardo. Ó, as buchas eu vou guardar tudo. Essas chaves de fenda aqui são interessantes. Ela se roda para um lado e roda para o outro. Ela tem uma regulares. Eu vou, inclusive, fazer uma limpeza nela e depois tentar desamontar para colocar ela arrumadinha direitinho. É uma coisa interessante. Aí, fala fundo. Guarda isso tudo. É um negócio que pode ser que uma hora ou outra a gente até precisa de uns troços desses. Mas eu não vou guardar isso, não. Olha a quantidade de coisinha miúda aqui. Serrinha. Essa serrinha é de ferro, de porta-ferro. Mas, pelo jeito que está... Pedalho de fio, joga fora. Aí, negócio de telefone. Joga fora. Preciso de ligar o telefone, eu acho que ele fora. Isso aqui é para colocar na mangueira. Isso aqui não compensa guardar. Isso aqui é uma torneira. Provavelmente está até boa, porque senão não teria guardado. É isso mesmo. Ela está boa. Isso aqui eu vou jogar fora. Aí, outra tomada. Tomada eu vou guardar isso aqui também. Parafuso, bucha, adaptador, tampão de rosca. Tudo isso aqui é bom. Braçadeira. Isso aqui não vale nada. Guarda isso para quê? Isso aqui é aqueles discos de cortar ferro fininho. Já está mais que gasto. Tem coisa de jovem. Fica guardado de bobeira. Aí, porcas de prástico. Joga isso tudo fora. Aqui, isso aqui é o adaptador de colocar chuveiro. E dos bons. De três pernas e de louça. Muito bom esse. Esse aqui é de registra. Não sei por que tirei isso na época. Não quer guardar, porque isso aqui é muito útil. Uma bucha de torneira nova. Vou até guardar algumas roerinhas dessas de... Aí, tem tudo de uma tomada. Isso é bom. Tem mais registro daqui, ó. Esses registros aqui, eles gastam as pontas deles. Aí, quando você vai fazer, eles não fecham o suficiente. Eu acho que ficou, ó. Bucha. Bucha. Bufusos. 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 Nem lembro para que é isso aqui, ó. É um rechim com espuma. Sei lá. Mas eu já vesti tudo fora. Isso aqui parece que é pé de alguma coisa, ó. Vou jogar fora também. Isso aqui é muita coisa pra jogar fora mesmo. Eu quero é desocupar espaço. Essas coisas aqui que eu separei, tudo vai ter jeito de eu reutilizar, ó. Vou guardar ele aqui e depois vou resseparar. Lápis. Lápis eu sempre preciso pra mexer em ópera, mas nunca usa, porque sempre tá numa bagunça assim. Tô perdendo meu tempo pra fazer esse vídeo aqui, porque eu nem vou postar essa merda, porque aí, parafusos, colocar vasos, isso aqui tem algo que faz falta, ó. Olha. Mas não acha na hora que precisa. Olha, fio doeu simbão e novo. Tá sujo, mas é novo, nunca usado. Olha, isso aqui, gente, vocês vão parecer uma brincadeira, mas isso aqui, eu vou até fazer um vídeo a respeito disso depois. Tchau, tchau. Lá